Olá, seres de luz. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ser das Estrelas. Se você ainda não se inscreveu, eu lhe convido a fazê-lo e a ativar o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe este vídeo com um amigo, curta e deixe o seu comentário. Hoje nós trazemos uma canalização da nossa querida Chiara Chante, uma canalização dos arcturianos. Eles estarão nos falando sobre os trabalhadores da luz e o nivelamento emocional humano. Primeiramente, gostaríamos de falar algo para facilitar o acesso a este canal. Qualquer ser humano dotado de capacidade telepática é capaz de transmitir uma canalização espiritual. Basta apenas entrar em ressonância com o universo, expressar em voz alta que aceita ser um canal e ficar aberto a comunicação com estes terrestres. Não é um atributo anormal. Não é um atributo designado a apenas poucos seres humanos especiais. Basta querer entrar em contato com o seu próprio eu superior, através de uma meditação e expressar em voz alta que você está disposto a canalizar mensagens dos seres de luz. Não se trata de mais evoluídos no sentido de serem melhores. Não trata de mais antigos no sentido de ser mais sábios. No sentido de já ter passado por muitas das coisas que vocês ainda estão passando. E é só isso que nos diferencia. Por isso, somos humildes, porque sabemos que já estivemos neste mesmo lugar e não há nada de especial nisso. Precisávamos falar sobre isso antes de expressar qualquer mensagem. Saudações, queridos irmãos estelares. Não sou apenas um ser. Sou um grupo de seres da quinta dimensão do planeta Arcturus. Conseguimos, através da nossa evolução, fazer comunicações de várias das vossas mentes para uma só mente e desta, para a mente de um humano. Assim, não é possível que almas humanas ainda em experiência 3D ou 4D façam esse tipo de mecanismo, só porque ainda não desenvolveram esta capacidade telepática. Transformar formas, ideias e palavras provenientes de um grupo decodificá-las em linguagem acessível ao receptor da mensagem. Esta é a forma como transmitimos esta canalização. Somos um grupo, um conselho. Nosso único objetivo é auxiliar os humanos neste momento decisivo de transição planetária. Queremos que todos saibam que os trabalhadores da luz que vos transmitem mensagens de positividade e esperança não são pessoas desinformadas. Os trabalhadores da luz são os canalizadores, palestrantes, terapeutas de alma, meditadores, propagadores de notícias da luz e muitos outros que vos transmitem ensinamentos e mensagens a respeito do amor, altruísmo, compaixão e empatia. Além disso, expressam diretrizes acerca da sensação espiritual que sugerem pensamentos positivos para elevar padrões vibracionais. É muito comum que digam, pensem positivo, façam cocriações amorosas, exercitem a compaixão e empatia e, para completar, expressam previsões para um futuro próximo de uma melhora muito grande para o planeta. Saibam que estas pessoas não estão desconectadas da realidade. Elas estão completamente conscientes de que o planeta e seus habitantes passam por um momento caótico em diversos níveis sociais. Essa é a verdade. Esses trabalhadores não estão tentando ignorar a realidade que está diante dos seus olhos. Sabem perfeitamente que tudo o que está acontecendo e acompanham todas as informações de situações disfuncionais que estão sendo reveladas à humanidade. Eles sabem de todas as coisas. E mais do que isso, se entristecem muito mais do que a maioria porque são incrivelmente empáticos e sensíveis. sentem muito mais profundamente a tristeza da falta de amor e de compaixão dos seres humanos com os demais seres vivos, humanos, animais, vegetais e minerais. E alguns questionam Por que os trabalhadores da luz ficam orientando e repetindo para que focamos nas coisas boas? Por que eles ficam dizendo que tudo vai ficar bem? Porque dizem coisas que parecem fantasiosas. Se trata do fato de que os trabalhadores da luz, todos estes, fazem o trabalho de equilíbrio quântico das emoções humanas. Ou seja, conseguem visualizar o que ainda está por vir, pois o potencial já foi definido. Eles sabem o que vem vai ser melhor. E trabalham desta forma para manter o equilíbrio das energias planetárias a uma vibração superior que torne possível a ascensão de muitos humanos que estão prontos para ascensionar, mas estão com dificuldade porque a influência das situações conflitantes é intensa. Por isso, esses seres trabalham com muito amor. São como balanças ambulantes, faróis de luz, termostatos humanos que fazem o que fazem e dizem o que dizem para tentar manter o maior número de pessoas em altos padrões vibratórios ancorados no amor, mesmo em épocas de turbulência. É apenas um equilíbrio. Saibam que, para as notícias negativas e caóticas, há muito mais falando, divulgando, repetindo e compartilhando em inúmeros veículos de comunicação. Há muito mais fazendo isso. Portanto, os trabalhadores da luz fazem o balanço. Fazem isso para trabalhar e manter o nivelamento emocional humano em vibrações superiores. É uma compensação. É por isso que eles falam sobre as coisas positivas dentro de um ambiente que parece mais conturbado nos últimos anos. Conseguem ver um pouco além e mesmo sentindo profundo desconforto físico e emocional, continuam a espalhar a luz, porque essa é a missão deles. Foram escalados para isso. Precisam fazer isso. E acreditem, se essas pessoas não existissem, seria muito mais difícil passar pela transição. O planeta, a Terra, iria transicionar de qualquer forma, incluindo os demais reinos, animal, vegetal e mineral. Porém, os humanos escolhem a ascensão e cerca de um terço está pronto para ascensionar. Se não fossem estes seres de origem estelar que distribuem palavras de esclarecimento, luz, esperança, amor, compaixão e falam sobre o que há de bom que virá dentro de tudo de homem que está a acontecer, apenas um décimo da população conseguiria ascensionar. E seria muito pouco. Não é isso que o alto conselho da Federação Galáctica e os mestres da luz querem. A verdade é que há muitos humanos em processo de ascensão e é de grande interesse desses seres que muitos alcançam em seus propósitos. Saibam que as almas destes trabalhadores carregam uma batalha de resiliência, sabedoria e iluminação, mas também de muito sofrimento. Em épocas mais primitivas, foram humilhados, torturados e executados publicamente, apenas porque enxergavam além do véu e conheciam o futuro antes deles se concretizar. Em épocas posteriores, eram tolerados, mas apenas se vivessem como eremitas em locais afastados, além dos votos de castidades que os condenavam à solidão. como possuem a consciência um pouco mais expandida e a alma sensitiva, conseguem facilmente acessar seus registros acásticos e sentir as emoções dessas vidas passadas onde não foram amados nem valorizados. Na atual encarnação, todos vieram com grandes problemas de autoestima e precisaram passar por uma remodelação da parte do seu DNA referente ao autoamor. Alguns ainda estão sendo ajustados de acordo com a sua permissão. Essas pessoas fazem um esforço muito grande para transmitir mensagens amorosas e positivas que, além de trazer esclarecimento, são carregadas de códigos que impulsionam a ascensão espiritual. Então, usufruam dessas mensagens, leiam, ouçam, divulguem se quiserem. Quando você tiver acesso à mensagem de esperança, luz, amor e compaixão e que façam sentido na sua mente e coração, compartilhe com os que querem e não com os que não querem. Apoiar os trabalhadores da luz é uma forma de amplificar a luz da sua centelha divina e se tornar um farol de luz, acelerando, assim, sua própria iluminação. Porque a ascensão nos dá essa permissão de dar um salto quântico evolucionário. Portanto, aproveite, regurgize-se por meio de mensagens de positividade e saiba que aqueles seres que estão trazendo essas mensagens estão conscientes de tudo o que está acontecendo e, mesmo assim, estão segurando a luz nas suas mãos e tentando difundi-la para apoiar o processo evolutivo a nível individual e coletivo. Sabemos que muitos já fazem isso pois já galgaram diversos degraus evolutivos das etapas de sua própria elevação e sabem, de forma intuitiva, que colaborar com a luz também é uma forma de acelerar a sua própria ascensão. E isso é maravilhoso. São seres amorosos e repletos de compreensão. Amamos assistir a manifestação dessas emoções superiores. Nós os amamos profundamente e incondicionalmente. E assim é. Nós somos os acturianos. Em gratidão a nossa querida Kiara Shanti pela sua disponibilidade em trazer para nós mensagens tão esclarecedoras que dão um alento ao nosso coração e nos impulsionam a viver cada dia mais na luz, expandindo essa luz para todos aqueles que estão escolhendo receber. Amém. Amém. Amém.